E Fala Galera! Beleza? Tudo bem com vocês, hoje é o de VACIMILITARES 7, hoje é até mais um mod de vocês, hoje é o mod do mapa Hirotsub Map, que é um mapa focado na cultura do arroz, que como vocês podem ver, os mapas, os terrenos onde o arroz é plantado são alagados, isso aí é uma coisa sobre o arroz, será uma curiosidade para quem não sabe, que o arroz é plantado em terrenos alagados, e é isso. Além do mais, tem esses outros terrenos aí que são normais, que tem até curva de nível, tem atoleiro, aquelas manchinhas no terreno ali, é atoleiro no mapa, e é isso, o mapa aí eu vou apresentar para vocês, amanhã eu acho que vai ser o de amanhã, vai ser o vídeo desse trator aqui ó, que é um trator arrozeiro, vocês podem ver as garradeiras dele aqui ó, são bem maiores, deixa eu ver aqui ó, compara com a da agulha dele, olha tanto que a da agulha dele é baixinha, e esse pneu quer uma garradeira bem maior, então é isso, então amanhã no vídeo de amanhã eu vou fazer uma coletinha aí, e usar esse trator aí para bazooka, mas agora eu vou apresentar esse mapa para vocês, e é isso, quem quiser o mapa do download está na descrição, e bora lá, essa que é a nossa sede, no outro vídeo eu tinha gravado aqui, mas o jogo que era Chorbeto, foi lá assim, imagina rápido me deu, mas é isso, então essa que é a nossa sede, e eu não mostrei no outro vídeo, aqui é a nossa oficina, quer ver, imagina que se a gente subir aqui, calma, se a gente botar com a minha net fica em cima, e naquele líquido ali a gente vai poder tunar ela, então não sei se for o que eu estou imaginando, é bem legal, exato, dá para tunar ela lá em cima, então tunar, em teoria se tivesse essa opção de farm e consertar ela, seria consertando aqui né, com essa opção aí, nossa quase caiu do negócio ali, caiu na verdade, mas não tombou né, aí outro terreno, outra coisa, aqui o nosso sede fica aqui, uma cerca aí, tem um milho plantado aqui, esses terrenos aí ó, como eu falei, tem curva de nível, da câmera aérea né, não dava para ver que tinha curva de nível, mas tem essas curva de nível aí, bem legal, e bora ali na, é, conheci o nome dela agora, é a Brasil Price, é, vou mostrar a vocês que é meio que a comparativa exclusiva para arroz, não é aqui né, eu nunca, se ela é real eu não sei, mas, eu nunca tinha ouvido falar dela no caso né, bora lá ver ela, chega lá, tem essa BRzinha aí ó, bem legal, esse asfalto aí ó, o gostamento tá bem real, tá mais real que a própria estrada aqui, tá bem feita até, tem um quebra-mola aqui que é altão ó, como você poder ver a altura desse quebra-mola, se virmos do Hout Store, o cárter ali já era, é a Brasil Price, cooperativa central brasileira de arroz, como você poder ver, aí tá ela com 4 cilos médio, acho que é médio, tamanho disso aí, aí tá o nosso, em teoria tombador, que é a nossa balança, dá o peso, dá o peso ali ó, número bem grande é, 2800.3, sei lá, acho que é 2 toneladas aí, não sei que, qual tipo de número, é, valor numérico que eu estou usando ali, mas é isso, ali é a nossa loja que não funciona, a loja desse mapa, tipo, onde você vai spawnar os veículos, é na própria sede, não tá funcionando nessa loja aí não, é um bugzinho do mapa, mas de boa, aí tem um símbolo de par e, tá ali, tem outro terreno, que eu não te apresento, não sei o outro vídeo, mas, caramba, que terreno grande, ele é fineco, a gente vai dar um pequeno cortezinho, barulhozinho de fundo à toa, mas é melhor cortar do que ficar meio estranho o vídeo, mas é um terreno finecozinho, mas compridão, né, e em curva de nível ainda, olha a curva dele, bem legal, então, é uma mapa perfeita aí, pra quem gosta de mapa grande, com curva de nível, e ainda arroz, né, quem acha a cultura do arroz legal, então é um mapa bem legal, tem a Brasil aí, eita, olha isso que eu fiz, tem a coisa ali, e é isso, agora eu vou, nossa, eu tô falando, é isso, é muito legal, eu vou parar ela aqui na rua, porque eu não vou passar no atoleiro, mas, só se ligue no tamanho deste atoleiro aqui, ó, tá vendo toda essa parte mais marronzinha aqui, ó, então, tudo isso aqui é atoleiro, e olha só, atoleiro, atoleiro, até aqui tem atoleiro, e dentro do terreno, deixa eu ver, é, dentro do terreno, parece que você também é atoleiro, e pra cá também é atoleiro, e aqui é onde fica a bomba que bombeia a água desse rio aí, pra dentro do terreno, então, é bem legal aqui, ó, é a animação da água caindo, então é um mapa bem legal pra quem, sei lá, curte esse tipo de cultura, e tipo, não tem melhor, eu acho que no farm 15, brasileiro no caso, né, era o único mapa, vou entrar aqui só no começo pra vocês verem, ó, que o atoleiro é bravo, eu coloquei uma dessas nesse atoleiro aí, eu travei com ela na metade, por causa de uma lombadinha que tinha dentro do atoleiro, daí não deu pra passar, mas não vou lá, porque eu não quero arriscar perder essa caminhonete, né, tem que ir, dá pra fazer até uns testes ali, de passar com o caminhão carregado, pra ver como que seria pra passar, né, tudo, eu acho que eu vou começar a fazer uns testes assim, até digo nos comentários se vocês querem que eu traga uns testes desse estilo, testes de força, essas coisas no atoleiro, tudo mais, aí uma ponte bem grande, né, porque o rio é bem grande, aí outro terreno de preparado pra arroz, né, eita, freia, e aqui nós temos a Cevalli, a famosa Cevalli aí, tem vários mapas verdes da Cevalli, né, que é a marca da nossa terra, Cevalli, é chãozinho, né, e ali tem outro lá, lá, ó, tem outro portão, aqui é onde descarrega, né, no caso, ali tem um pouco de milho, uma torre de telefone que vocês viram ali atrás, e quatro grandes silos mesmo, olha o tamanho disso, tipo, nem o zoom do farm tá conseguindo chegar no limite do silo, ó, tem que ser assim, ó, olha a diferença de altura, é muito grande esse silo aí, então bora agora aí pra frente, o que nós temos ali, ó, ali é solterreno, né, pra aquele lado, pra aquele lado ali é solterreno, e aqui nós tem, pra quem ainda quiser, mais uma opção que esse mapa te dá, é jogar, fazer celulagem, né, aqui tem o biogás, não sei se pra cuidar dos animais é possível, vão vir muita coisa a respeito, eu vi que vai ser o negócio pras vacas na sede, mas não sei se, se vai ter tudo que precisa pros animais se alimentarem, né, mas é isso, é isso, pessoal, esse foi o vídeo, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com seus amigos, e fui, dá aula de inscrição, e é isso, fui.